Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 121 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo A alma deleita-se com uma estreita união com Deus Tem muitas visões sensitivas e intelectuais Houve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras Mas apesar dessas graças, ela não se basta a si mesma Tanto mais porque, tendo-lhe Deus concedido tais dons Sabe que se encontra exposta a diversos perigos E facilmente pode cair na ilusão Deve pedir a Deus um diretor espiritual E não apenas rezar pedindo um Mas esforçar-se na procura de um guia Que seja experiente Como comandante Que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha A alma que está unida com Deus Deve ser preparada para grandes e árduos combates Após essas purificações e provas Deus permanece na alma de maneira especial Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças Não que ela mesma não queira trabalhar Mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores Que é preciso realmente um milagre Para que essa alma possa manter-se nessas alturas Aqui se faz necessário um diretor Frequentemente, enchia-se de dúvidas a minha alma E algumas vezes, eu mesma, me atemorizava Pois pensava que afinal de contas Era um ignorante E não tinha conhecimento de muitas coisas E menos ainda de coisas espirituais No entanto, se as dúvidas aumentavam Eu buscava a luz com o confessor Ou com as superiores Embora não recebesse aquilo que desejava Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso teletíssimo filho Expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Santa Faustina Rogai por nós A alma e a divindade de vosso teletíssima A alma e a divindade de vosso teletíssima A alma e a divindade de vosso teletíssima Obrigado.